Olá, vamos começar então mais uma videoaula do curso Terapia Floral Sistemas Florais do Brasil. Nesta aula nós vamos fazer uma pequena revisão e vamos conversar também sobre como recomendar florais, inclusive de sistemas diferentes, e também um pouquinho sobre legislação da terapia floral. O que é terapia floral? A terapia floral é uma técnica holística, ela busca tratar o homem de maneira global, ou seja, em todos os níveis que compõem o ser humano, que são energético, emocional, mental e físico. O objetivo da terapia floral é equilibrar o indivíduo nesses aspectos todos, buscando liberar os padrões de comportamento e, por exemplo, as crenças limitantes. Os florais, eles visam tratar as dores da alma, os medos, as sombras, os apegos, a raiva e a depressão. O que são florais? É bem, as essências florais, elas são extratos líquidos sutis. Eles geralmente são ingeridos via oral e eles são usados para tratar profundas questões do bem-estar emocional, do desenvolvimento da evolução da alma e também da saúde do corpo-mente. As essências florais, apesar de elas estarem em frascos e você fazer o uso sublingual, elas não são medicamentos alopáticos, elas não possuem princípio ativo, elas apenas têm a energia vital da planta, que foram então guardadas na memória, na matriz, que é a base de água. As essências florais, elas também não agem na bioquímica do corpo. Elas vão atuar através dos campos de energia, através da ressonância, né? E elas vão influenciar o bem-estar físico e emocional. As essências florais, elas vão atuar nos campos de energia do nosso corpo. E apesar da gente tomar um floral para modificar algum sentimento, alguma emoção, isso acaba gerando também uma modificação na nossa ação ou no nosso comportamento. E como agem os florais? Os florais eles agem equilibrando e harmonizando os pensamentos e as emoções. Os resultados podem aparecer rapidamente ou podem também ser percebidos aos poucos, gradativamente. E essa percepção pode ser tanto da própria pessoa que está utilizando os florais, quanto também das pessoas que convivem com ela. Que muitas vezes a mudança é tão sutil que quem percebe é quem está observando a pessoa que está fazendo uso do floral. E já vimos também que os efeitos dos florais, eles se tornam visíveis também no comportamento, na ação, na nossa interação com as pessoas e com o meio que nos cerca. A ação das essências florais, ela pode ser comparada aos efeitos que nós experimentamos ao ouvir uma música. Ou também quando nós observamos uma obra de arte. As ondas luminosas, as ondas sonoras que chegam aos nossos sentidos, elas podem evocar sentimentos e que diretamente ou indiretamente vão afetar a nossa respiração, pode afetar também o ritmo da nossa pulsação e também trazer outros estados emocionais ou físicos. E estes padrões, eles não nos causam diretamente um impacto, uma modificação no comportamento, nem na química do nosso corpo. Ao contrário, é a emoção que sentimos que vai despertar na nossa alma uma experiência semelhante àquela que nasceu dentro da alma do criador da música ou da obra de arte. Isso a gente chama do fenômeno de ressonância. E essa ressonância é o que a gente também vê na terapia floral, que a força vital da planta, as características da planta que estão no floral, eles vão entrar em ressonância com as qualidades que devem ser desenvolvidas por quem vai utilizar o floral e vão despertar então essas qualidades na alma humana. Só para mencionar também a energia vital, ela na medicina chinesa é chamada de Qi, na Ayurveda de Prano, força vital. Então esses são os conceitos da visão holística, da terapia holística, complementar e integrativa, que entende o ser humano como um sistema de forças de energia sutil e, claro, englobando as estruturas físicas também e as atividades bioquímicas do nosso corpo. Mas essa força vital etérica, sutil, que envolve o nosso corpo físico vai atuar nele, inclusive já sabemos que modificando a bioquímica do corpo como consequência de um pensamento negativo, de uma crença limitante. Um exemplo também que eu acho bastante interessante é a questão da dor fantasma. Em caso de amputação de uma perna, por exemplo, a pessoa sente dor mesmo após ter amputado o membro. Quer dizer, o membro foi retirado, o membro físico, a perna foi retirada, mas a energia sutil permanece. Então nesse sentido nós temos os quatro estágios florais que eles vão permitir atuar nessa energia sutil, nessa energia vital e vão ajudar primeiro a relaxar para liberar a energia que está estagnada, bloqueada. Depois eles vão possibilitar reconhecer, que seria perceber conscientemente a emoção que está associada. Depois vão provocar uma reação, que seria começar a ver a realidade de outro jeito, começar a ver possibilidades para mudar aquilo que precisa ser modificado, para finalmente conseguir renovar, ou seja, realizar as mudanças necessárias para recuperar o bem-estar. Como que então nós vamos fazer a recomendação do plural? Bom, a primeira coisa é saber a queixa. A pessoa chega para ser atendida por você e virá com uma queixa de alguma dor, de alguma coisa que causa sofrimento. Essa dor, no nosso caso aqui, é uma dor de alguma limitação de emoção, de sentimento, que está causando ou desconforto, ou sofrimento, às vezes até crônico. Nesse sentido, o terapeuta floral vai precisar observar qual é o tipo de personalidade dessa pessoa, se isso está relacionado com a queixa que ela está trazendo, vai observar também o comportamento dessa pessoa, para ver se o modo dessa pessoa agir está de acordo com a queixa, se ele está contrário à queixa, se tem alguma mensagem diferente daquilo que está sendo dito, que às vezes a pessoa fala alguma coisa, o comportamento demonstra o contrário. Então, é muito importante ter uma escuta ativa, ouvir o cliente sem preconceitos, sem preconceitos, sem deixar a sua história particular, as suas questões pessoais interferirem nessa observação do cliente. E também é importante observar a questão da metafísica da saúde, principalmente quando a queixa é física. Por exemplo, a pessoa pode chegar a se queixando de uma hipersensibilidade e que tem também muita alergia. Alergia a alimentos, alergia a medicamentos, alergia a poeira, mudança de temperatura. Aí você vai pensar, poxa, mas eu não trato essa questão de alergia, porque isso é o físico, o floral quer tratar o sutil. Bom, se nós formos ver esses distúrbios físicos do ponto de vista energético, nós podemos pensar, por exemplo, que uma alergia pode demonstrar uma insegurança. Então, alergia, o que é uma alergia? É uma reação extrema, uma reação externa e extrema do sistema imunológico. Ele vai detectar uma substância, vai achar que é inimiga e vai reagir a ela. Isso pode ser uma reação num momento em que esse indivíduo, esse interagente, está se sentindo rejeitado, oprimido, ele está tendo que lutar, porque está se autocriticando, ele pode estar se sentindo agredido, pode ser também alguma questão de sexualidade, pode ser também que ele está com alguma questão que não está aceitando algum aspecto da sua vida, ele quer transformar, mas ele também não tem os meios para fazer isso, então ele está em tensão, ele está em conflito, então pode ser um medo. Então é importante que o terapeuta tenha essa escuta ativa, tenha essa observação mais ampla, para poder ouvir a queixa, mas também tudo que pode estar relacionado a essa queixa, para poder então recomendar depois forais para o seu cliente, porque o que o cliente quer, se ele confiou em você, ele quer também que você, ele confia que você vai poder ajudá-lo. Então a escuta e a observação são as coisas principais para você poder depois fazer uma boa recomendação e que vai poder ajudar o seu cliente. Para poder recomendar florais de grupos diferentes, lembra que a gente já conversou um pouquinho antes de que o ideal seria você colocar em vidros, em frascos separados, então você pode usar sim florais de sistemas diferentes, mas não no mesmo frasco, você vai fazer em cada frasco apenas um sistema floral. Agora, de que formas você pode escolher? Bem, na plataforma tem o questionário de florais, e tem algumas outras avaliações que eu coloquei, para poder a pessoa, através da sua auto-observação, ou também o terapeuta floral, observando o interagente, poder verificar qual é a emoção que está, vamos dizer, desequilibrada, que está trazendo algum tipo de transtorno, bloqueio, e que precisa ser então trabalhada pelo floral. Então, nesse sentido, você pode fazer essa recomendação através dos sete grupos, que são os dos grupos da proposta do doutor Edor Barr, então você vai fazer uma tabela, pegando os sistemas florais que você trabalha, que você tem habilitação para trabalhar, e vai colocar quais são os florais para o medo, para a indecisão, para a falta de interesse pelo momento presente, para a solidão, para o excesso de sensibilidade, influência de opiniões, para o desalento, desespero, e para a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Essa é uma das formas que você pode trabalhar com florais. Você pode também recomendar o floral, pegando, por exemplo, a avaliação dos chakras, ou também de acordo com os elementos da medicina chinesa. Então, por exemplo, o Crab Apple, que é um floral de bar, ele equilibra o elemento terra, e ele também equilibra o chakra básico. Então, você pode fazer também, dentro daqueles florais que você tem a habilitação para trabalhar, ver quais, já fazer uma tabela, até para facilitar para você, no início, quais são os florais de cada sistema que vão, então, atuar nos elementos ou também nos chakras. É uma outra forma também que você pode escolher para fazer a recomendação de florais, é a partir da palavra-chave, ou da característica positiva da planta. Então, por exemplo, o floral Gentian, que é um floral de bar, ele é para as pessoas que desanimam com muita facilidade, e ele tem uma palavra-chave, que é não sei se vai dar certo. Então, se você vê, por exemplo, um floral de Minas, o floral que tem essa mesma característica positiva da planta é um floral Sonchos. Então, assim, você pode fazer com os florais que você trabalha, fazer também essa ponte, essa ligação de, em cada um dos sistemas, qual é o floral que tem a característica positiva da planta de trazer, então, ânimo e também essa questão da pessoa ficar confiante de que ela vai fazer alguma coisa, vai implementar uma mudança e que aquilo vai ser positivo, aquilo vai se acontecer, vai se realizar. Com relação à legislação, coloquei aqui algumas leis e resoluções que eu acho importante que vocês conheçam, vocês podem depois pesquisar, e tem também a CONAFLOR, que é um Conselho Nacional de Autoregumentação e Terapia Floral, e vocês podem perceber que tem várias associações de vários estados aqui do Brasil, então eu sugiro que dependendo da sua região você faça, entre para essa associação ou participe de grupos também de terapeutas florais para você ficar sabendo como é que está a legislação também na sua região, porque tem muitas vezes leis municipais com relação a essas atividades também, nessas práticas integrativas. Então, de qualquer forma, é importante você ter uma alvará de licença e funcionamento para você poder trabalhar, e isso também você pode muitas vezes pedir auxílio para um contador, que ele também vai poder lhe dizer como funciona isso no seu município e na região onde você trabalha. O importante é você ficar muito atento para novas atualizações do governo e também tanto na espera federal ou estadual ou municipal para que você então fique trabalhando da forma mais adequada, tranquila, segura, dentro daquilo que a legislação permite. Uma das coisas, por exemplo, que o terapeuta floral não pode fazer é manipular o floral no seu espaço de atendimento. A legislação diz que isso pode ser considerado exercício ilegal de farmácia e então o ideal seria que o terapeuta floral tivesse uma farmácia de manipulação onde ele pudesse fazer a remuneração no floral o cliente nessa farmácia e comprar então adquirir o floral que foi manipulado pelo farmacêutico. isso é a orientação tanto da Abrat quanto também das associações que são da regulamentação da terapia floral. O que se espera da terapia floral é que o cliente tenha uma consciência das suas dificuldades que também desapareça a sua queixa inicial que o cliente tenha uma maior percepção de si mesmo que ele tenha uma capacidade de insight aumentada de perceber mais rapidamente qual é a emoção que está causando dor para ele e também é importante da gente até por uma questão de legislação é sempre deixar claro para o cliente como que ocorre esse atendimento e que no início ele também pode ter uma sensação que está os seus sintomas só que ele está sendo estourando um pouquinho mais grave mas que não é que isso é um sintoma às vezes devido a dificuldade até de tomar conhecimento daquilo que a flor está trazendo então é importante o terapeuta floral explicar exatamente como ocorre o processo e também deixar esse contato direto com o seu cliente assim com muita frequência que o cliente tenha esse acesso de poder entrar em contato com o terapeuta sempre que ele achar necessário e para que ele tenha segurança de que o seu tratamento está sendo conduzido também de uma forma eficiente eficaz e para o terapeuta é importante também ter esse retorno do cliente para saber se ele está usando da forma que foi recomendada e para poder conhecer melhor também o cliente a forma dele lidar com tudo aquilo que a flor é o que o floral o que as essências florais vão trazer a respeito da queixa e também do próprio interagente então para trabalhar com segurança com terapia floral tem que estudar aqui na Abrat tem que comprovar 360 horas de curso isso também eu vi que na Conaflores também pedem é que para ser terapeuta floral tem que ter 360 horas de certificados e também de escolas idôneas essas associações elas também se dão o direito de não reconhecer certificados de escolas que eles não acham que são sérias nesse ensino a terapia floral porque apesar de trabalhar também com uma parte mais sutil ela vai modificar a energia sutil que a gente sabe que vai interferir também no organismo como um todo então para trabalhar com terapia floral é muito importante se manter atualizado com relação à legislação para poder trabalhar com segurança mas também a tudo que tenha que pode acrescentar para o bom atendimento ao nosso cliente então nós vamos ficando por aqui caso você tenha alguma dúvida por gentileza envie um e-mail que eu estou à disposição para responder muito obrigada e aí Obrigado.